Ae, olha pra ver o tanto que ela tá louca, porra Ela fuma maconha e fica moça, maluca Ae, chama seu bonde inteiro, navinha Pode crer, ae Ela, ela fuma uma maconha E fica bem maluca, as amigas fumam maconha E fica bem maluca, ela fuma uma maconha E fica bem maluca, as amigas fumam maconha O problema é grave. Siga no Instagram. Maicon Barraújo. Ideia. Goiás. Eita caralho, que mina maluca no bailão? Ela se acaba? Balança, balanço, lança, balança, balança, raba. Tati joga bunda, Nanda joga bunda Gaby joga droga 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 Ela fumou uma maconha, e fica bem maluca As amigas fumam maconha, e fica bem maluca Ela fuma uma maconha E fica bem maluca As amigas fuma maconha E fica bem maluca O problema é grave Siga no Instagram Vai com Araújo Chama no Bezante Bunda vem Bunda vem Tati joga bunda vem Bunda vem Bunda vem Ela fuma uma maconha E fica bem maluca As amigas fuma maconha E fica bem maluca Tati joga bunda Nanda joga bunda Gabi joga proga Proga bunda vem Tati joga bunda vem Nanda joga bunda Gabi joga proga Proga bunda vem Eita caralho que mina maluca No bailão ela se acaba Balança balanço lança Balança balança raba Balança balanço lança Balança balanço Balança balanço lança Balança balanço raba Balança balanço lança Balança balanço lança Balança balanço lança Balança balanço raba Tati joga bunda vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho